Oi meninas e meninos e vamos aí pra outro vídeo e esse vídeo vai ser de resenha dos batons da Ruda, tá? Que algumas meninas pediram e como são só quatro cores que eu recebi por enquanto, então eu vou fazer essa resenha pra vocês, tá? Eu vou aplicar nos lábios porque são pouquinhas cores, então dá pra aplicar e não deixar muito enjoativo o vídeo. Primeiramente eu comprei esses batons no AliExpress, eles são réplica, tá? Eu paguei R$3,50, menos de R$4,00 por esses batons e saiu muito barato porque na época que lançaram no Ali foi tipo lançamento, né? Lançaram, foi lançamento, foi lançamento e daí eles estavam custando mais ou menos uns R$10,00 e eu achei por R$3,00 e pouco. E daí eu decidi comprar. Eles demoraram um pouquinho pra chegar, demoraram cerca de uns três meses a quatro meses pra chegar. Não tem mais o link do vendedor, tá? O vendedor não vende mais, mas tem várias lojinhas no AliExpress, se você pesquisar bem, você acha desses batons, tá? Com certeza tem porque eu tenho no meu carrinho, só se vocês quiserem que eu ponha aqui, mas não vai ser o mesmo link que eu comprei, tá? Eu comprei, aliás, eu comprei de outro vendedor ou mais batons da Ruda e porque eu fiquei com medo de não chegar e se chegar repetido ou eu vendo ou eu dou, mas tem várias lojinhas que tem esses batons, tá? Então vamos primeiro pra embalagem. Vou pegar aqui embaixo que eu não separei. E os batons vieram assim, na caixinha. Eu não tenho a caixinha original, não tenho as caixinhas originais da Ruda. A Ruda, pra quem não sabe, eu acho que é uma blogueira, uma youtuber aí famosa de maquiagem e ela lançou a linha de maquiagem, né? Que acho que ela tem cílios postiços, também vende no Ali, tem paleta de sombras e esses batons. Primeiro, acho que o comecinho dela foram os cílios postiços. Mas então, a embalagem é assim, o batom vem aqui dentro, tá de cabeça pra baixo, mas o batom vem assim, ó. Mostra pra vocês na caixinha, pra vocês verem. O batom vem assim e a caixinha é bem feita e tal, aqui tem Made in China, tem umas letras em, acho que é, não sei se é libanês. De Dubai e tem... a caixinha é assim, tá? Aqui em cima vem o nome do batom, eles não são completamente parecidos com os originais, mas eu gostei muito, 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 muito da cor, da gama de cores e da qualidade dos batons. Eles não grudam, tá? Eu já testei alguns e eles não grudam. E daí você tira os batons. Eu pedi quatro cores. A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é a Mousse. M-U-S-E, tá? Mousse. E eu vou deixar o nome passando aqui embaixo, que às vezes eu esqueço, mas eu vou tentar deixar pra vocês, tá? A embalagem é toda fosca. Deixa eu ver se tem falando quantos gramas tem o batom. Acho que não tem, tá? 5ml. 5ml de batom. Aqui embaixo na embalagem da caixinha vem o... O Snapchat, o YouTube, o Facebook e o Instagram da Huda. Eu acho que é assim que chama, tá, gente? Eu não sei como é que pronuncia o nome dela. Mas a embalagem é toda fosca. Tem aqui escrito Huda Beauty Liquid Matte, tá? O aplicador dele é normal. Ele é assim, ó. Retinho. Tem cheirinho doce. Tem os cheirinhos do... De alguns... Tem os cheirinhos da Too Faced. E vamos aplicar o batom. E eu esqueci de pegar o espelho, gente. Como é que você tá louca? Não esquece de pegar o espelho. Ai, deixa eu pegar aqui. Peguei o espelho e vamos aplicar o batom, tá? Vou aplicar o cupom com vocês aqui perto pra vocês verem. A pigmentação. Porque é muito pigmentado mesmo, tá? Eu tô manchada aqui de batom que eu tava passando antes. Mas vamos aplicar. Ó, gente. Esse é a cor do batom. Eu vou... Passar aqui na mão também pra vocês verem. Mas aí no vídeo tá parecendo um pouquinho mais escuro, tá? Mas ele é um pouquinho mais... Provinho. Ele é um pouquinho mais provinho. Aí tá parecendo um pouquinho mais escuro, assim, pro marrom. Mas ele é mais provinho. E ele é esse tom aqui, ó. Ele é esse tom. E ele pigmenta bem, como vocês viram. Eu... São tons sóbrios, assim. Tons mais escuros. Não são tons vivos. E eu gosto bastante desse... Dessa gama de cores. Dos batons da Ruda. Eu gostei muito. É... São réplica, tá? Pra quem sabe. São réplica. Mas são maravilhosas. Já secou. Você viu a aplicação é boa. Não gruda. Não gruda. E já secou. Então vamos pra próxima cor. A próxima cor é a... Spice Girls. Na embalagem eles parecem, tipo, ser a mesma cor. Tá vendo? Mas não é. Todos são diferentes. E a próxima cor é a Spice Girls. Vamos pra próxima. Pronto, meninas. Vamos pra próxima cor. Que é a Spice Girls. É bem difícil de tirar esses batons, tá? Eu manchei minha boca, tá meio manchado aqui. Mas vamos pra próxima cor. E daí eu vou passar aqui também na mão pra vocês verem a diferença, tá? A primeira cor já secou. Então vamos pra próxima que é a Spice Girls. Também a mesma embalagem. Mesmo cheiro, tá? Então vamos pra próxima cor que é a Spice Girls. Ó, a próxima cor é a Spice Girls. Ela é um pouco mais... Vou passar aqui do lado pra vocês verem a diferença. Ela é um pouco mais amarronzada do que a primeira. A primeira é mais pro vinho e essa aqui é mais pro marrom. E vocês viram que uma tirada só do batom já aplica super bem, ó. Não falha. E fica muito bonito, ó. Essa é a segunda cor, a Spice Girls, que eu passei aqui com vocês. Tá vendo que ela é mais marronzada que a primeira, tá? Então são cores muito chique, muito lindas. Não grudam. Ó, já secou. E não gruda. Não gruda. E eu amei, 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 amei muito a gama de cores, tá? Então vamos pra próxima cor que é a Material Girls. Que é esta aqui. Que na embalagem parece ser a mesma cor das outras. Mas a gente vai passar aqui e vai provar pra vocês que não é a mesma cor. Então vamos passar aqui a Material Girls. Então gente, vamos pra próxima cor que é a Material Girls, tá? Que também, vamos ver se é o mesmo cheiro. O mesmo cheirinho, vamos passar ela aqui com vocês. Também não falha. E eu vou passar aqui pra vocês verem que a cor é diferente, tá? Então a cor, essa aqui é a terceira que eu passei. O nariz coçando. Essa aqui é a terceira que eu passei. É um pouco parecida com a primeira, mas não é igual. Ela é um tonzinho mais escuro. E eu tô com o bocão lanchada aqui, né? Relevem. Ó, já tá secando. Mas não secou completamente. Mas já tá secando. Mas ele não gruda, tá? Não gruda de jeito nenhum. Que eu amei. Que não teve diferença, por ser da mesma marca, não teve diferença de qualidade. Ó. Não gruda de jeito nenhum, tá? Essa cor é muito parecida com a primeira, mas é diferente, tá? Ela é um tonzinho mais escuro. Tonzinho de nada mais escuro. Não sei se tá parecendo mais claro, mas ela é um tonzinho mais escuro. Mas é uma cor muito, muito bonita mesmo. Então vamos pra próxima e última cor, que é a medusa, tá? Uma das cores que eu mais gostei. Então vamos pra próxima cor, que é a medusa. Então, gente, vamos pra próxima e última cor, que é a medusa. Que é um... Vou abrir aqui e vamos passar com vocês, porque na embalagem não dá pra gente diferenciar as cores, tá? Então vou passar ela aqui com vocês. Que é a medusa. Tá um pouquinho manchada em cima, mas essa aqui é a medusa. Vou passar aqui pra vocês verem a diferença. Ela é um tonzinho mais pastel do que os outros, tá? Ó, pra vocês verem, a primeira, a segunda, a terceira é um pouco mais escura que a primeira. E a medusa é um tonzinho mais pastel, sabe? É um... Ó, ela já secou. Só eu falando com vocês, ela já secou, mas é super fácil de aplicar. Então, gente, foram essas quatro cores que chegaram do AliExpress. E eu vou falar pra vocês que vale super a pena, tá? Essas quatro cores. São cores maravilhosas. Aliás, todas as cores da coleção da Ruda, do AliExpress, são maravilhosas. Eu sei que não parecem tanto com as originais, mas mesmo assim vale muito a pena. Não craquela. Fácil de aplicar. Seca rápido. Não gruda de jeito nenhum. Então eu gostei muito, muito, muito mesmo da qualidade desses batons e das cores. A qualidade, gente, não teve diferença. Nenhuma delas grudaram, sabe? Ó, nenhuma, nenhuma delas grudaram. Já tá seco. Já tá seco. E nenhuma delas grudaram. Então vale muito a pena. Eu paguei R$3,50, mas tem vários... Ih, gente, tem um carro passando aí, né? Carro passando. Tem vários vendedores aí vendendo e vale muito, muito a pena. Mesmo a duração é boa. Ele só é um pouquinho desconfortável, assim, se você passa a língua. Mas eu geralmente não passo a língua no batom, porque o batom é mate. Pra que que eu vou ficar passando a língua? Mas, tipo... E pra reaplicar. Não é igual alguns batons que são poucas, poucos os batons que são fáceis de reaplicar. Eu prefiro o Isambala pra reaplicar. Mas eles são... Você tira ele, passa novamente e fica tudo certo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha aí desses quatro batons maravilhosos. Que eu tô esperando mais cores aí pra vir. E, se Deus quiser, vai chegar aí, né? Mais cores pra gente comprar ou compartilhar aí com vocês. Pra vocês aproveitarem as dicas e comprarem os batons, que eu acho que vale super a pena, tá? Nenhum desses batons deu alergia em mim. Nenhum, nunca dos batons do Aliexpress deu alergia em mim. Eu acho que vale a pena porque eu não pago 150 reais em um batom. Então, eu acho que vale a pena. São cores... Apesar de não ser essas cores, não serem cores muito parecidas com as originais, são cores que são muito lindas e muito usáveis no dia a dia. São cores que são meio tonzinha de pastéis, assim. São cores mais fechadinhas, sabe? Mas todas secam. São lindas, lindas, lindas. E é bem difícil de tirar, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!